Muito bem, meus jovens, muito boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar o nosso aviso de sempre, que todas atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas, para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental para a engenharia química, facultando ao seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação, por favor me avisem para removê-los na edição. Então vamos lá, continuando o que nós falamos na semana passada na parte de estrutura atômica. Vamos falar hoje sobre distribuição eletrônica e sobre o comecinho da matéria de tabela periódica. Então nós já vimos que o átomo em si possui partículas e subpartículas. Nós vimos que dentro das partículas temos prótons e nêutrons e dentro dos prótons e nêutrons temos uma composição dessas partículas que nós já vimos que tem a ver com a física das partículas, então os quarkas e os gluons da vida. Vimos também que o elétron pode se tratar de uma partícula menor do que o próton e o nêutron, também é considerado como uma subpartícula. Na verdade, nós não vimos ainda orbitais moleculares, vimos orbitais atômicos, que correspondem justamente como que o elétron vai estar localizado dentro do átomo. Então esses são os orbitais atômicos. E nós vimos também a definição de elemento, que é o conjunto de isótopos de um dado elemento químico ou de um dado átomo. Então, falando mais sobre o elemento químico, nós vimos que essas substâncias ou esses elementos químicos são formados a partir de átomos isótopos entre si. Então, quer dizer que são átomos que possuem o mesmo número de prótons. O exemplo que eu dei para vocês foi justamente do hidrogênio 1, do hidrogênio 2 e do hidrogênio 3. Então, esse aqui é o próton, esse daqui é o deutério e esse daqui é o trítio. Então, o conjunto dos três hidrogênios isótopos entre si nos dá o elemento chamado hidrogênio. E nós vamos ver também que todo elemento químico, na verdade, quando a gente faz a consulta na tabela periódica, que nós estamos vendo, é uma massa e um conjunto de média ponderada desses elementos, tanto nas suas propriedades quanto nos seus valores. Porém, os elétrons que existem nos átomos possuem distribuição própria e característica do elemento em si. Então, quer dizer, se eu tenho número de prótons diferentes, também eu tenho número de elétrons diferentes. E nós vimos que temos, quando nós temos diferenças no número de elétrons em relação ao número de prótons, porque dentro dos prótons o seu número é constante, nós já vimos isso, nós temos que a variação do número de elétrons se dá justamente pela carga elétrica que nós temos do átomo em questão, nós temos se ele é um cátion ou se ele é um ânion. Ou seja, se for um cátion, perdeu elétrons, se for um ânion, ele recebeu elétrons. Então, o modo no qual os elétrons são distribuídos em função do átomo, nós chamamos de distribuição eletrônica. Então, dentro das reações químicas, dentro daquilo que nós estamos falando sobre as reações químicas, o que importa são os elétrons. Porque nós não estamos ali mexendo no núcleo do átomo. Nós não estamos nem mexendo com o número de prótons, nem com o número de nêutrons. Então, o que seria tal da distribuição eletrônica? Também chamado de configuração eletrônica, aqui no Brasil e somente aqui no nosso Rua EBR, é chamado de diagrama de Pauling, ainda que ele não tenha proposto esse diagrama. Então, nas minhas épocas de estudante de ensino médio, lá em 1900 e 500, a gente aprendeu isso aí como diagrama de Pauling. Não foi exatamente ele que criou esse diagrama, foi um outro cientista, inclusive um cientista, um químico chinês, que ele propôs isso numa publicação de um periódico chamado Journal of Chemical Education, ou seja, é o Jornal da Educação Química, que ele propôs que seria mais fácil colocar a distribuição eletrônica nesse formato, que a gente vai ver que tem a ver com os níveis de energia. Então, antes de falarmos sobre a distribuição eletrônica, precisamos entender como os elétrons, de certa maneira, se localizam no átomo. Então, nós temos que, como nós podemos chamar assim de endereço, Então, o endereço onde os elétrons se localizam no átomo é chamado de número quântico. Então, o que é que significa dizer número quântico? Isso tem a ver, mais uma vez, não tem como não falar dela aqui, da mecânica quântica. Então, do que se trata a mecânica quântica? Trata-se da aplicação de certos postulados que são válidos em nível atômico. Então, nós não estamos tratando o sistema macroscópico, que a gente consegue enxergar, mas são somente nos sistemas microscópicos. Então, a mecânica quântica, de certa maneira, trata somente do mundo atômico, do mundo microscópico. E, claro, não tem como não deixar de ser. A aplicação dentro da química é chamada de química quântica. Apesar de que, hoje em dia, não se considera tanta diferença entre a física ou a química quântica, quando você fala física quântica, refere-se à química quântica também e vice-versa. Então, o elétron tem um comportamento extremamente complexo, muito difícil de se entender. E, primeiramente, nós tínhamos um problema sério. Então, como eu ia dizendo, o elétron tem um comportamento muito complexo dentro do átomo porque nós temos uma coisa que é justamente o que dá o nome à mecânica quântica, chamada de quântum. Então, o quântum significa dizer uma quantidade de energia existente entre níveis atômicos. E esse pacote de energia foi o Planck, Max Planck, que ele definiu como sendo um pacote de energia fechado, que nós chamamos de quântum. Então, como o elétron não tinha um comportamento da mecânica clássica, nós estamos falando aqui de física newtoniana, movimento retilíneo uniformemente variado, nós estamos falando também de outras partes da física, como a física térmica, termodinâmica, propagação de ondas. Então, percebeu-se que, no início do século XX, percebeu-se que o elétron não tinha esse comportamento dito contínuo, mas sim discreto. Então, essa quantidade de energia discreta, Planck descreveu como quântum. Então, nós temos aí, tem muita coisa também por trás para falar, principalmente da dualidade ou da partícula do elétron e também de uma coisa importante chamada probabilidade. Então, diferentemente do GPS, por exemplo, em que você coloca as coordenadas norte e sul e você localiza um ponto em qualquer lugar do espaço, não é a mesma coisa com os elétrons. Como eles sempre precisam absorver energia para que a gente possa enxergá-la, enxergar aqui, sim, quer dizer, iluminar a substância e verificar onde ela está, já tem energia suficiente para você mudar de nível as partículas subatômicas, como os elétrons, o próprio átomo em si e assim por diante. Então, em vez de localizarmos exatamente, nós podemos falar de probabilidade. Então, quando nós tratamos da localização eletrônica no átomo, nós estamos tratando de probabilidades. E essa probabilidade foi descrita também, alguns anos depois, por Erwin Schroedger. E, aplicada ao elétron, nós temos quatro números, que são os números quânticos. Como qualquer equação, qualquer equação, inclusive, se nós tivermos aí uma equação no tipo AX2 mais BX mais C igual a zero, a gente sabe que nós temos aqui, nós temos pelo menos duas raízes, que são as duas soluções para a equação quadrática. A mesma coisa quando nós temos para a equação de Schroedger, que é uma equação bem complexa, que envolve a matemática bem pesada, e a sua resolução para o átomo de hidrogênio. Então, nós já falamos disso, né? Que a equação de Schroedger é exata para o átomo de hidrogênio, porque só tem um próton e um elétron. Perdão, um próton e um elétron. E todos os elementos posteriores são chamados de hidrogenóides. Então, por extrapolação, você acaba considerando que os orbitais dos outros elementos são sobreposições de vários átomos de hidrogênio. Então, a equação de Schroedger permite que a gente tenha quatro soluções, né? Então, quais são esses números? Nós temos a camada eletrônica, certo? Que não é exatamente uma solução da equação de Schroedger, mas simplesmente uma separação de onde você encontra os elétrons em seus respectivos orbitais. Então, é como se fosse um pacote que gerasse para você todas as posições, as camadas e as subcamadas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a camada eletrônica está correspondente ao nível, nós chamamos de número quântico principal, que corresponde ao nível de energia. Então, nós vamos ter níveis 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, dentro da distribuição eletrônica, nós temos aqui o N. Então, esse aqui é o número N. Então, a camada vai estar justamente aqui. Então, a camada vai ser a linha, melhor dizendo, a linha, mas também essa letrinha que vai estar correspondente à camada. Então, nós temos a camada eletrônica, nós temos o número quântico principal, que corresponde ao nível de energia, nós temos o número quântico secundário ou também azimutal, porque corresponde ao orbital... A correspondente é a última, né? Corresponde ao orbital daquele nível. Então, o número quântico secundário corresponde ao orbital daquele nível. E também nós temos, pelo menos, quatro orbitais calculados. Como eu falei para vocês, existe matematicamente a inserção de orbitais térreos, como f, g, h e assim por diante, mas eles são meramente abstrações matemáticas. Então, a gente vai considerar os orbitais S, P, T e F. Então, quando nós tratarmos desses orbitais, nós estamos tratando o número quântico secundário. Então, os números quânticos secundários... Deixa eu apagar isso aqui. Eu escrevo. Então, aqui nós temos a camada que mostra para a gente o número total de elétrons naquela região. Então, nós temos aqui o nível, o número quântico M, e todas essas letras minúsculas são o número quântico secundário, né? secundário, que é o L. Nós temos também o número quântico chamado magnético, que nós chamamos de ML, que mostra para a gente a capacidade de armazenamento de elétrons dentro do orbital. Então, no orbital S, nós temos uma... digamos assim, uma caixinha, nós vamos ver que isso tem a ver com um diagrama chamado diagrama de álfaba, e cada orbital permite colocar dois elétrons. Então, no orbital S, no orbital S, nós temos uma caixinha representativa, no orbital P, três representativas, no orbital D, um, dois, três, quatro, cinco, cinco, e no orbital F, nós temos sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nós temos aí sete posições para a entrada dos elétrons. Então, o que é que significa dizer cada caixinha desce? Significa dizer justamente a posição espacial do orbital. Basta vocês pegarem as aulas anteriores para mostrar para vocês que o orbital S, ele tem uma simetria esférica, então, ele está... ele é uma esfera no espaço. Então, praticamente, ele vai ter a mesma posição, então, ele tem a mesma geometria em qualquer direção. Já o orbital P, ele tem três posições nas direções XYZ, que é em forma de halteres, e os orbitais D e F, como são mais complexos, eles têm mais possibilidade de existirem, né, por conta do seu número quântico secundário. Então, dependendo de como o elétron vai estar localizado, ele vai ter um orbital diferente. Então, nós já vimos as distribuições espaciais desses elétrons, que correspondem aos seus orbitais, e o número quântico magnético mostra para a gente a capacidade de armazenamento desses elétrons. Então, como é, então, que a gente consegue enxergar o número quântico magnético, né? O número quântico magnético, ele varia entre números positivos e negativos, né? Então, nós temos sempre no meio um número zero, que representa justamente a posição intermediária dentro do orbital, e aí, à esquerda do zero, nós temos valores negativos, então, menos 1, positivos à direita do zero. Então, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Então, para que a gente possa representar cada posição no espaço, a gente delimita um número. Então, como vocês podem perceber, isso são números pares, perdão, são números ímpares, né? É uma sequência do tipo 2n mais 1, certo? Então, nós temos 1, 3, 5 e 7, e sempre o número do meio é um número zero. Para que isso? Esse número quântico magnético mostra para a gente aonde os elétrons vão estar, de fato, localizados. E, finalmente, nós temos o número quântico de spin, que mostra para a gente a posição do elétron dentro do orbital. Então, o que significa dizer isso na prática? Então, vamos supor que eu queira distribuir dois elétrons dentro do orbital S, né? Como é que eu faço? Sempre da esquerda para a direita, sempre colocando o orbital, o elétron no número quântico magnético. E, lembrando, a gente pode apresentar um elétron assim ou assim. Então, quando o elétron está com a seta, meia seta para cima, dizemos que está com a posição mais 1.5. Se tiver para baixo, menos 1.5. O elétron, ele tem, como eu falei, ele tem umas propriedades muito interessantes e são igualmente complexas. E nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, certo? Então, isso tem a ver com a rotação dele em relação ao seu próprio eixo. Se ele estiver rotacionando em direção para cima, você tem um número mais 1.5. Se for para baixo, menos 1.5. E essa setinha nós chamamos de meio arpão, porque a gente está representando um elétron. Então, como é que eu faço o preenchimento de elétrons dentro dos orbitais? Sempre da esquerda para a direita. Então, nós temos como? Então, nós sempre vamos preencher da esquerda para a direita. Sempre 1 por vez. Então, se a gente quisesse preencher todos os orbitais, seria algo mais ou menos assim. Agora, eu quero preencher mais orbitais. Então, eu volto para o início. Sempre da esquerda para a direita. Inverto o sentido da seta do elétron. Por que isso? Porque nós temos aí um problema, mais uma vez, um problema quântico do elétron. Porque o elétron tem que ser antiparalelo para que não haja repulsão. Então, o que significa dizer isso? Como o elétron sozinho gera um campo magnético, ou seja, um campo de atratividade magnética, ele não consegue ficar com o campo magnético estável se estiver nessa configuração. Porque dentro da mecânica do eletromagnetismo, você tem aqui uma anulação, você tem uma soma destrutiva de ondas. Então, por isso você não tem esse tipo de configuração. E automaticamente, naturalmente, o elétron se acomoda de forma a sempre estar nessas posições que é chamada de antiparalelas. Antiparalelas porque estão em sentidos contrários, paralelas porque estão paralelas entre si. Então, de forma bem abrangente, é isso que a gente tem dentro da admissão eletrônica. Agora vamos ver passo a passo o que significa dizer... Oi! Oi! Hum! Hum! Não, não é que você priorize o maior grau. É simplesmente uma norma que você coloca. Nós vamos falar disso, que nós discutirmos mais aprofundadamente. Quando a gente fizer exercício também, a gente vai ver que isso é meramente uma convenção. Então, não tem nada a ver de prioridade nem nada. É só mesmo uma convenção. E eu não sei se vocês têm química inorgânica na grade de vocês, mas caso tenham, provavelmente vocês vão ver um assunto que é justamente a parte de orbitais moleculares, atômicos, mas de forma mais aprofundada. E vocês vão ver que esses níveis de energia dentro dos orbitais, dentro do número quântico secundário, eles são chamados de degenerados. Quer dizer, eles têm a mesma energia. Portanto, você pode posicionar da forma que você quiser o elétron lá dentro, desde que você respeite a regra de que os elétrons sejam antiparalelos, você pode ter posições diferentes do elétron dentro do orbital. Então, isso não significa dizer que seja uma regra, é simplesmente uma convenção. Certo? Valeu. Muito bem. Então, vamos continuar. Então, vamos falar das camadas eletrônicas. E como é que, se a gente pudesse enxergar um átomo, como é que seria o bichinho de forma microscópica? Então, nós temos o núcleo. Núcleo atômico. Em seguida, nós temos as camadas. Então, essas camadas, obviamente, são camadas teóricas que representam onde estão, melhor dizendo, qual o número de elétrons que estão nessas camadas. Então, nós vamos ver que nas camadas K nós temos sempre dois elétrons. Na camada L nós temos oito elétrons. Na camada N nós temos dezoito elétrons. E na camada N nós temos trinta e dois elétrons. E aí vai, começa a aumentar gradativamente o número de elétrons porque nós estamos aumentando o número de camadas. E o que significa dizer aumento do número de camadas significa dizer também que nós estamos aumentando a quantidade de orbitais dentro do elemento. Se a gente pudesse enxergar mais ou menos como a gente como a gente vê qualquer objeto que esteja no nosso alcance visual seria uma coisa mais ou menos assim. Obviamente que essas camadas são camadas teóricas que é simplesmente que existe simplesmente para a gente perceber essas diferenciações no número de elétrons. então isso não significa dizer que os orbitais possuam esse formato. A gente já viu aí que tem formatos super diferentes. Agora vamos correlacionar as camadas eletrônicas com as subcamadas. Então nós temos a camada K nós vimos que são dois elétrons o número máximo de elétrons que lá existe e a sua subcamada correspondente é um S. nós já vimos que o orbital S cabe em dois elétrons só existe a subcamada 1S na camada K então por isso que o número máximo de elétrons são dois. Na camada L nós temos oito elétrons dentro dessa subcamada porque nós temos agora não somente o orbital S mas também o orbital P. Então o orbital S cabe no máximo dois elétrons o orbital P seis então dois mais seis me dá oito elétrons. No orbital M com a inserção do orbital D eu ganho dez elétrons e é por isso que na camada M nós temos dezoito elétrons e a partir da camada M nós temos a inserção do orbital F que nos dá quatorze elétrons e que no final a camada tem no total trinta e dois elétrons. e aí como então nós juntaríamos essas duas informações? Está aí na forma que está apresentada no slide. Então na camada K nós temos o orbital 1S2 na camada L 2S2 2P6 camada L na camada M melhor dizendo 3S2 3P6 3D10 e a partir da camada M 4S2 4P6 4D10 4F 14 32 elétrons. E assim que a gente enxerga as camadas eletrônicas junto com as subcamadas eletrônicas. Lembrando que as subcamadas eletrônicas também são chamadas de orbitais. Nos números quânticos propriamente ditos como eu falei para vocês S é a subcamada então não custa nada falar disso então são as subcamadas ou orbitais orbitais eita que S feita molesta orbitais E aí nós temos esses números aqui em cima são os números quânticos magnéticos a gente apresenta por ML então as subcamadas a gente apresenta por L certo e eu esqueci de falar deixa eu voltar aqui quando nós temos a camada também nós temos esse numerozinho aqui que é o número quântico principal então o quântico principal que é o N então nós temos esses numerinhos sobre a caixa que representa a posição espacial do orbital sendo o número quântico magnético magnético não né magnético e aí como é que a gente faz o endereçamento desses números quânticos a gente faz justamente a contagem dos elétrons então vamos supor que eu queira inserir aqui um elétron nesse orbital s então eu sei pelo menos que deixa eu mudar de cor eu sei que com um elétron aqui nesse orbital s eu sei que no mínimo nós temos o que número quântico secundário é eu nem falei dos valores né do s muito bem então como é que a gente representa esses números né esses números variam de 0 a 3 então l nós temos 0 1 2 e 3 então quando nós temos o número quântico l igual a 0 é o orbital s 1 é o p o 2 é o d e o 3 é o f então voltando vamos supor que eu queira colocar um orbital dentro um elétron dentro do orbital s como é que nós conseguiríamos descrever o endereço deste rapaz aqui então nós teremos aqui o orbital s o número quântico secundário é 0 o número quântico magnético ml é 0 então o que significa dizer isso significa dizer que quando l igual a 0 ou orbital s eu tenho eu tenho elétrons não se quer dizer que eu saiba qual elétron esteja lá eu tenho elétrons com o número quântico magnético ml igual a 0 que é a posição que traduz nessa posição então em uma posição como essa no orbital p por exemplo eu sei que o orbital p logo o número quântico secundário é 1 o número quântico magnético desse elétron dentro do orbital p é quanto? ml igual a menos 1 e assim por diante nós vamos fazer isso ao longo ao longo dessa aula vamos fazer exercícios sobre isso então a gente vai fazer exatamente esse endereçamento quer dizer nós vamos localizar o elétron dentro do átomo então quando a gente fala dos números quânticos secundários e magnéticos nós estamos tratando dos secundários dos orbitais que tem esses valores aqui 0, 1, 2 e 3 e para cada um dos orbitais ou das subcamadas nós temos números magnéticos que representam a posição em que o elétron pode estar dentro da subcamada e finalmente nós temos o número quântico de spin que esse é exclusivo do elétron porque como eu falei para vocês o elétron tem um comportamento muito complexo e ele gira em torno do próprio eixo então como vocês podem perceber nós temos nós temos aí o elétron ou uma representação do elétron girando então o que a gente pode ver aqui então nós se nós puxarmos aqui um eixo entre os polos norte e sul o que a gente percebe como o próprio elétron gera um campo magnético quer dizer ele gera magnetismo então dentro do magnetismo próprio do elétron ele forma campos magnéticos então o que a definição de campo nada mais é do que uma determinada força existente no espaço que está sendo aplicada naquele momento né então se nós pudéssemos e dá para enxergar obviamente o campo magnético seria uma coisa mais ou menos assim e dentro do eletromagnetismo sempre o norte é a fonte do campo e o sul vai absorver esse campo então o que acontece quando nós temos um spin de igual de igual campo então deixa eu colocar aqui vamos imaginar que esses dois pontinhos sejam dois elétricos nós coloquemos aqui dois pontos vamos dizer que o campo seja assim que esteja na mesma posição todos girando na mesma maneira então o que acontece é que gera uma repulsão porque os campos magnéticos não estão de forma antiparalela e isso gera uma força de repulsão entre os campos contudo quando você tem uma situação em que os campos magnéticos são antiparalelos quer dizer você tem um campo girando em um sentido e outro campo girando em outro sentido o que você consegue ter é justamente um efeito de atração então isso causa justamente aquela coisa que nós estávamos falando do spin ser antiparalelo então significa dizer que os campos magnéticos gerados os campos magnéticos gerados pelos elétrons tem que ser antiparalelos para que eles não se anulem e por conta disso eles possam interagir entre si então se a gente pudesse verificar nos elétrons esses campos magnéticos seriam coisas mais ou menos assim então os elétrons são postos de forma de forma de paralela justamente para evitar esse tipo de problema certo então a gente representa a gente representa um meio arpão para cima que a gente chama de spin up ou seja de spin para cima que tem um valor de mais meio e nós temos também um spin down que ele é menos b então se a gente pudesse enxergar os elétrons os campos magnéticos formados por ele nós teríamos algo mais ou menos assim e como vocês podem perceber o comportamento elétronico de fato ele é extremamente complexo muito bem nós já sabemos quais são os números quânticos agora vamos ver propriamente a distribuição eletrônica então como nós já sabemos essas camadas subcamadas podem se agrupar e esse agrupamento nós fazemos via distribuição eletrônica com níveis de energia então esse método de distribuição eletrônica que nós chamamos aqui no Brasil de método de 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 como é que ele faz nós sempre vamos colocar todas as camadas e subcamadas correspondentes então vocês estão vendo aqui os valores de n representam as camadas eletrônicas camadas eletrônicas nós temos os orbitais spdf que correspondem as subcamadas ou orbitais e nós temos esses valores que estão elevados aqui que são os elétrons propriamente ditos então essa quantidade aqui 2, 6, 10 e 14 são o número de elétrons e como é que a gente faz a leitura dessa como a gente faz a leitura dessa tabela a gente olha da seguinte maneira a gente sempre começa do nível 1 então nós temos o que nível 1 S2 então eu passei por 1 S2 cheguei no segundo nível então eu chego e faço da mesma maneira 2 S2 2 P6 então começo de novo passo em 2 P6 3 S2 em seguida passo em 3 P6 4 S2 e assim vai observem que essa sequência não é uma sequência linear então não segue todos os níveis subníveis de energia linearmente e na prática a gente faz a contagem assim 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S2 3 D10 4 P6 5 S2 5 P6 6 S2 6 S2 4 F 14 5 D10 e assim por diante portanto a distribuição eletrônica dentro dos elementos químicos nada mais é do que você fazer uma correspondência do número de elétrons que existe no elemento com a sequência da distribuição eletrônica que nós vimos aqui então é só um modelinho matemático para a gente saber como que a a gente vai achar esses elétrons tá então alguma dúvida alguma pergunta que vocês gostariam de fazer tudo bem até aqui por favor falem aí à vontade é exatamente como eu falei para vocês quando chega em 7 F 14 aí já começa na verdade bem antes né quando você está no quinto nível né na verdade a gente vai ver que esses níveis correspondem às posições dos elementos na tabela periódica você teoricamente tem a formação de G e H né então deixa eu até voltar aqui uns slides aqui ó é na verdade é 2 na verdade a equação é assim ó é 2 2n mais 1 né entendeu então é 2 né então pegar aqui ó 2 6 10 14 entendeu aí esse G aqui ó como eu falei o orbital G aqui ele é previsto mas a gente não sabe qual seria a próxima qual seria se realmente teria aí vamos supor 1 2 3 4 5 10 11 22 elétrons né então qual seria o formato né desse orbital G 22 né não 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 acho que não sobe de 4 em 4 não 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 porque a equação é essa aqui ó 2 vezes 2n mais 1 entendeu na verdade não é 2n é 2l né 2l mais 1 bom eu não tenho agora agora eu fiquei na dúvida é agora que você falou agora que eu percebi ó de 4 em 4 2 6 não acho que é bem mais que isso né tem mais elétrons aqui no D e no F né então vamos olhar pra cá ó aqui ó na verdade é 2 8 18 32 então eu que errei na contagem entendeu então acho que é isso mesmo vamos ver 2 2l mais 1 então se l for 0 nós temos o que 2 vezes 0 mais 1 0 aliás 1 1 vezes 2 2 beleza quando l for 1 nós temos o que 2 vezes 1 2 mais 1 3 vezes 2 6 1l igual a 2 que é o orbital D né 2 vezes 2 4 com mais 1 5 vai dar 10 também e aí o F que é 4 aliás que é 3 né 3 vezes 2 6 com mais 1 7 vezes 2 14 é isso mesmo então é 2 2l mais 1 por subnível né porque o que a gente estava vendo aqui ó o que a gente não se atentou é justamente que o número total de elétrons se dá pela soma que os elétrons podem ter no nível né então teoricamente o G seria L igual a 4 então seria quantos elétrons 4 vezes 2 8 com mais 1 9 com 2 18 então aí nós teríamos os outros elétrons das camadas anteriores teríamos 50 né que já está marcado aqui ó 50 entendeu não porque é porque porque é só mesmo uma abstração matemática equação prevê isso né mas não quer dizer que ela existe entendeu é isso mais alguma coisa gente mais alguma coisa vocês gostariam de perguntar podemos continuar então jovens muito bem então vocês já sabem se estiverem em dúvida alguma coisa né por favor podem interromper a vontade que a gente vai esclarecer tá então nós já vimos que a tabela periódica ela tem esse formato aí ou perdão a atribuição eletrônica é feita no formato que nós vimos sempre prestando atenção né aí sempre prestando atenção nesse detalhe né que nós temos uma sequência já pré-definida então essa sequência ela tem que ser obedecida sempre para que a gente não erre na hora de determinar os números quânticos desses elementos então a sequência sempre vai ser desta forma aqui então nós já vimos nós temos aqui os níveis de energia nós temos os orbitais dentro dos níveis de energia variando da quantidade que nós falamos de 0 a 3 e vamos aqui né para o exemplo então o elemento cálcio tem um número atômico 20 considere que esse átomo esteja neutro e faça sua distribuição eletrônica então como é que a gente faz um exercício de distribuição eletrônica primeiro se o átomo está neutro então significa dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons elétrons lembrando que o número de prótons sempre será constante ou seja ele não vai variar o número de cálcio melhor dizendo o átomo de cálcio neutro tem 20 elétrons né então quer dizer que esse número atômico também é 20 e aí o que a gente vai fazer é seguir a distribuição eletrônica em função dos níveis de energia então vamos lá vamos desenhar aqui cálcio né a carinha dele é essa CA então vamos colocar aqui 20 como a carga elétrica dele é neutra então a gente não precisa colocar a carga dele que já está implícito que é zero então vamos lá seguindo a sequência da forma que eu falei para vocês sempre fazendo isso S2 2S2 2P6 3S2 e assim por diante fazendo essa sequência sempre nós temos o que 1S2 2S2 2P6 3S2 vamos ver quantos alérgicos nós temos já 2, 4, 10 com 12 menos 20 faltam 8 né então 3P6 4S2 então nós temos 2, 4, 10 12, 18 20 elétrons então está aí a distribuição eletrônica do cálcio neutro então vamos aqui determinar os números quânticos desse caboclo aqui 4S2 então nós temos 4 então nós já temos que o N é igual a 4 o orbital é S nós já sabemos que o orbital é S S então seja o número quântico L é igual a 0 então se é 0 o orbital S é uma caixinha só então nós temos aqui nós já sabemos que o número quântico magnético também é 0 e tem 2 elétrons sempre da esquerda para a direita de forma antiparalela então nós já sabemos que ML L é igual a 0 e o MS sempre corresponde ao último elétron que eu preenchi então o último elétron que eu preenchi foi justamente esse que está para baixo então é menos meio então qual é o endereço eletrônico do elétron que está em 4S2 ele tem N igual a 4 L igual a 0 ML igual a 0 MS igual a menos meio então para um átomo neutro nós temos essa distribuição agora vamos considerar o mesmo elemento agora dizendo que faltam 2 elétrons na sua distribuição muito bem se o átomo não está neutro então significa dizer que o número de prótons é diferente do número de elétrons se estão faltando 2 elétrons é porque eu tenho menos elétrons do que prótons lembrando que o número de prótons sempre vai ser constante portanto o átomo de cálcio neutro tem 20 elétrons como nós já vimos como os 2 elétrons estão a menos então ele terá 18 e formará um cátion e com essa informação a gente vai fazer a distribuição eletrônica em função dos níveis de energia então vamos lá cálcio está aqui ele agora como tem carga eu insiro 2 mais desculpa então nós temos o número atômico 20 com a carga 2 mais do cátion então vamos distribuindo 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6 4 S 2 4 10 12 18 então eu não tenho elétrons no orbital S ou eu posso representar dessa maneira ou eu posso representar também dessa maneira não há necessidade de representar o orbital vazio mas por curiosidade vamos fazer a vamos determinar os números quânticos desse orbital vazio então nós já sabemos que n é igual a 4 l é o orbital S portanto é igual a 0 então se é o orbital S nós temos número quântico magnético único que é o que? ml igual a 0 e qual vai ser o número quântico de spin? não tem eletro ali dentro portanto o número quântico de spin é 0 então para esse para esse subnível nós temos esse endereçamento ou essa esses números quânticos ou esse endereçamento eletrônico nós também temos casos em que temos número de prótons também diferente de elétrons mas pelo aumento de elétrons nas camadas mais externas do átomo então vamos aqui para o exemplo do cloro então o cloro tem número atômico 17 o elemento está neutro e faz sua distribuição então se ele está neutro qual vai ser a condição que a gente vai colocar número de prótons sempre igual número de elétrons portanto o átomo de cloro tem 17 elétrons na sua camada de valência ou seja na sua camada mais externa então vamos distribuir esse elemento então cloro ele é representado por Cl então nós temos o que 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 eu acho então 2 4 10 com 2 12 com mais 5 17 então vamos pegar os números quânticos desse orbital 3p5 então a gente sabe que o número quântico principal é esse númerozinho que está aqui na frente então o número quântico principal 3 o secundário é o orbital p portanto L igual a 1 então se L é igual a 1 a gente faz isto aqui então distribuindo os números quânticos magnéticos nós temos essa possibilidade porque o orbital p tem 3 posições px, py e pz temos 5 elétrons como é que a gente faz preenche da esquerda para a direita e aqui nós temos uma situação que a gente está semi preenchido ou seja só temos metade dos elétrons totais dentro do orbital quando chegamos fazendo essa coisa a gente volta para o orbital para a distribuição da esquerda para a direita mas agora fazendo a inserção do elétron antiparalelo então nós temos aqui 5 elétrons então onde parou o último elétron parou em ml igual a 0 e ms igual a menos meio então esses são os números quânticos do cloro atômico ou neutro agora vamos considerar que o elétron que 1 elétron a mais esteja colocado dentro do cloro então qual vai ser a distribuição eletrônica dele então primeiramente se o átomo não está neutro então o número de prótons é diferente do número de elétrons o cloro tem 17 elétrons quanto neutro mas quando adicionou 1 elétron a mais nós temos 18 e aí mais uma vez cloro número atômico 17 a gente representa com menos e aí o que é que nós temos esse menos representa o elétron a mais na camada de valência ou camada mais externa então vamos lá 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 então aquele elétron que faltava na camada p5 foi preenchido justamente com aquele elétron a mais da questão então vamos pegar números quânticos de novo do orbital 3p6 então nós temos n igual a 3 l igual a 1 coloquei 1 foi foi então orbital p tem 3 posições menos 1 zero e mais 1 e agora temos 6 elétrons então 1 2 3 semi preenchido agora eu vou preencher da esquerda para a direita com espinha antiparalela 4 5 6 então nós temos que mudamos o número quântico magnético para mais 1 mas o número quântico de espinha ficou menos meio representando que o último elétron foi colocado de forma para baixo certo e quando nós temos vários orbitais várias subcamadas juntas nós temos justamente o que nós chamamos de regra de alfabal então o que vai acontecer é que nós vamos distribuir esses elétrons da maneira que vocês viram aqui da esquerda para a direita para a menor para a maior energia energia aqui como nós já vimos ela é crescente no sentido que nós vimos na distribuição eletrônica então vocês podem perceber os níveis melhor dizendo os subníveis de energia eles têm valores relativamente próximos entre si e isso é interessante porque a gente vai ver aí algumas exceções dentro de distribuições eletrônicas que é justamente o diferencial que nós temos para que a tabela periódica seja montada então vamos considerar todos esses elétrons que estão de uma forma digamos de uma forma digamos total vamos considerar que todas as subcamadas e as subcamadas estão aqui e vamos preencher então o que significa dizer então que a gente faz a distribuição eletrônica em termos da regra de Alphabon é nada mais isso daqui então nós estamos fazendo por exemplo do cálcio com dois elétrons a menos então seria o que? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 ou seja o orbital 4s estaria vazio então como é que seria? 1s2 2s2 2p 1 2 3 4 5 6 3s2 3p 1 2 3 4 5 6 4s0 então não preencho nada dentro do orbital 4s agora vamos deixa eu pegar deixa eu pegar uma cor aqui mais ou menos destacada agora vamos pegar o cloro negativo né tem o maior ponto de 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 então como é que seria dentro da regra do Alphabon seria 1s2 2s2 2p1 2 3 4 5 6 3s2 3p1 2 3 4 5 em que nós teríamos o cloro o cloro sem T carga mas como temos um elétron a mais nós temos a inserção de mais um elétron em P então nós temos na verdade quando a gente faz a distribuição eletrônica a gente está fazendo exatamente esse tipo de regra que é chamada regra de Alphabon né então Alphabon significa dizer construção né em alemão e quando a gente faz a distribuição eletrônica a gente está fazendo exatamente isso daí certo dúvidas pergunta do Marcos Vinícius professor por que 4s0 então vamos aqui voltar alguns slides para mostrar uma coisinha então nós fizemos aqui o exercício mostrando que o cálcio ele tem uma distribuição 4s2 quando ele está na sua forma neutra ou seja quando ele não perdeu elétrons então quando o cálcio tem 20 elétrons na sua camada de valência aliás tem 20 elétrons dentro do seu átomo nós temos aqui que o último elétron distribuído foi em 4s2 quando nós temos o cátion né ou seja cálcio 2 mais então significa dizer que aqueles dois elétrons que estavam aqui foram removidos e aí nós temos que na distribuição do cátion 2 mais ou seja porque eu perdi dois elétrons eu tenho que o orbital 4s ele está vazio por isso que a gente apresenta como 4s0 entendido mas aí a camada de valência não passa a ser outra espécie exatamente né como você não tem mais o elétron na camada que era de valência passou a ser de menor energia exatamente então a camada de valência ela passa a ser uma coisa puramente relativa ela vai depender exatamente da distribuição que vai ficar depois de ganhar ou perder elétrons entendeu então é exatamente isso que você perceber então é desse jeito viu pergunta do Pedro mas no caso é obrigatório colocar 4s0 não necessariamente quando você não coloca já fica implícito que a distribuição parou ali então para quem já para quem para quem vai ler uma distribuição eletrônica se por exemplo inclusive até deixa eu falar disso né então se eu tiver uma distribuição comum do cálcio aqui né então se eu apagar o 4s0 já dá para entender que ele parou justamente aqui ó parou nesse nesse numerinho aqui 3s2 3p6 então não é obrigatório colocar 4s0 para representar uma valência perdida tá bom 1 como 1 1 eu acho você olhou errado né e aí gente mais alguma coisa então jovens podemos continuar muito bem então simbora nós já vimos nas aulas passadas que sempre houve uma tentativa entre os químicos de fazer uma sistematização dos elementos que eram conhecidos à época né então eu mostrei para vocês um desses exemplos que foi justamente do John Dalton que ele mostra quais seriam os elementos existentes àquela época né que eram conhecidos até então que ele sistematizou isso na sua no seu livro acho que A New Concept of Chemical Philosophy que eu já mostrei a capa dele mostrei também que apesar de ter muitas coisas esquisitas nesse livro dele que não era culpa dele obviamente tinha algumas previsões que deram muito certo como a estrutura cristalina do gelo né que aquilo lá realmente me impressionou muito né então a organização dos elementos químicos sempre foi almejada pelos cientistas desde muito tempo então como a composição atômica é desconhecida quer dizer o pessoal não sabia o que era próton, neutro e elétron não existia uma referência para a organização dos elementos então boa parte dos químicos principalmente entre os séculos 17 e 18 acabavam por se especializar muito numa coisa chamada gravimetria né então o que é a gravimetria é a medição de massas né massas em geral ou antigamente pesos né então por que gravimetria porque tem a ver com a ação da gravidade quando a gente tem uma balança as balancinhas de prato né a gente vai pedir meio que de mussarela né então o que acontece é que quando você coloca o objeto por sobre a balança nós temos a ação de duas forças aqui nós temos a ação da gravidade que atua que atua pela lei de Newton da atração da gravitação universal melhor dizendo e aí nós temos deixa eu mudar aqui de coisa então nós temos uma força que é direcionada para o centro da terra que é a força peso e pela lei da ação e reação primeira lei de Newton nós temos uma força que é contrária e de mesma intensidade do peso que é justamente uma força de contato chamada de força normal certo então o que nós vemos na balança aqueles numerinhos que saem na balança nada mais é do que a medição da força normal em relação à força peso então a gente sabe que o peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade e aí como é que se calcula a massa nada mais é do que a força normal que é medida por ser de igual a intensidade então o peso vai ser igual a normal então a massa medida vai ser a normal dividida pela força da na verdade pela aceleração da gravidade então nós não estamos medindo massa diretamente mas sim de forma indireta através da força normal não se apoquente que vocês verão com mais detalhes essa parte de mecânica clássica lá na física certo então os caras além dos séculos 17 e 18 acabaram por se especializar na gravimetria e claro que nós besta que nós não somos nós aproveitamos bastante isso e nós temos até dentro da química uma coisa chamada termogravimetria cadê que eu boto isso né então nós temos um ramo da química e da física também que estuda os fenômenos de massa em relação a variação de temperatura que é a termogravimetria que é uma coisa realmente fascinante termogravimetria nós temos também dentro da eletroquímica agora nós tratamos de uma coisa que dentro da minha área de pesquisa nós temos eletro gravimetria que é a medição né de medição de massa através de processos eletroquímicos e assim por diante então apesar daquela galera dos séculos 17 e 18 não terem assim uma referência muito boa para a medição dos elementos pelo menos toda a base gravimétrica foi aproveitada para que a gente pudesse desenvolvê-la ainda 200 anos depois tudo o que existe de referência de elementos químicos naquele período tinha a ver com a massa das substâncias então com a descoberta do elétron né e aqui a descoberta do elétron lê-se justamente o desenvolvimento da teoria eletromagnética e com o desenvolvimento dos circuitos eletrônicos e posteriormente nos anos 50 com a eletrônica digital nos anos 50 do século passado e com as consequentes aplicações da mecânica quântica para o elétron permitiram trazer uma referência muito melhor para a organização dos elementos e nós acabamos de ver essa referência que nada mais é do que a distribuição eletrônica né então como nós já definimos e como nós já vimos as reações químicas elas ocorrem na superfície do átomo quer dizer superfície aqui entre aspas gigantescas porque nós queremos de qualquer maneira atingir a sua eletrosfera portanto toda a reatividade existente dentro desse meio é justamente por interações entre os elétrons então os fenômenos são dependentes dos números de elétrons né fenômenos aqui vamos chamar de reações químicas e como diferentes elementos existem diferentes números de elétrons eles podem carregar sendo assim os elementos da tabela periódica atual são colocados são colocados melhor dizendo em função das suas propriedades periódicas das suas propriedades periódicas e também da sua distribuição eletrônica e a coisa é tão interessante de um jeito que vocês estão vendo aqui uma reação de precipitação então quais são as substâncias envolvidas nesse bequinho aqui nesse beco de cá então nós temos prata com cloro formando o que? cloreto de prata então lembra lá do cátion né cátion é toda substância ou todo elemento que perde elétrons então a prata ela tem essa carinha aqui argento né e a prata sempre tem um nox fixo né ou seja no número de oxidação que é justamente aquela carga do número de elétrons que está na sua camada de valência então ele perde um elétron que fica com carga positiva o cloro nós já vimos que o cloro negativo ele é Cl- ele tem um nome que é chamado de cloreto e daí existe uma reação que vai estar em equilíbrio mas não vamos falar disso agora mas uma reação química na qual nós temos íons prata e uns cloretos dissolvidos em solução que formam um composto chamado cloreto de prata que ele é um precipitado ou seja está no estado sólido e aí quando vocês estiverem semestre que vem lá na química analítica vocês verão um método de quantificação de cloreto utilizando íons prata como dizia uma professora minha de química analítica há uns 14 anos atrás ela dizia os métodos argentimétricos né porque argentimétricos porque envolve prata então prata na palavra latina é argento então uma curiosidade aleatória para vocês porque o nome do país é Argentina porque passa o rio prata no país portanto argentum argentum argentina né então tem a ver em parte obviamente claro que tem a ver completamente com isso tem a ver com o rio prata que passa por lá né então muito bem vamos voltar para o que interessa é realmente né falo de claridade então é aliás o Brasil né ele o nome surgiu não por conta do pau-brasil essas coisas todas não isso aí tem a ver com inclusive com além da medieval que existia um continente para além da Europa né mas vamos voltar né e o Brasil também tem a ver com o braseiro de brasa né que é justamente uma característica nossa de juntar tanta coisa boa e ruim infelizmente né dentro do nosso país então voltando a tabela periódica então nós temos aí os elementos dispostos na tabela periódica e aí nós temos os seguintes caboclinhos né nós temos os numerinhos os numerinhos aqui em cima que nós chamamos de famílias e nós temos esses numerinhos do lado esquerdo da tabela que nós chamamos de períodos ou período então as famílias das tabelas periódicas são as colunas variam de 1 a 18 e os períodos são as linhas dessa tabela que variam de 1 a 7 então nós temos a família 1 a 18 nós vamos tratar hoje das famílias 1 2 13 a 18 que nós chamamos de elementos representativos né nós temos também os elementos de transição que são esses caras aqui ó de 3 a 12 então nós temos elementos de transição externa e esses aqui são os elementos de transição transição interna então nós vamos tratar hoje dos representativos né vamos mostrar quem é quem representativos então vamos lá então a família 1 nós chamamos de metais alcalinos porque são metais que geram álcalins né então metais alcalinos que formam álcalins certo então nós temos então nós temos família 1 metais alcalinos que tem uma distribuição eletrônica que termina em ns1 esse n é uma generalização da número quântico principal do elemento então nós temos de 1 a 7 e que também para nós representa na tabela periódica o período certo então vamos aqui o lítio ele é representado pelo símbolo li e a sua distribuição é 1s2 2s1 então de cara eu sei que ele está no segundo período então está no período 2 então na sua camada de valência ele tem s1 ou seja um elétron o sódio é mais pesado elétron com 8 e tem essa distribuição 1s2 2s2 2p6 3s1 potássio mais pesado ainda só que agora eu errei a distribuição então deixa eu corrigir aqui 3s2 3p6 4s1 1s2 2p6 agora sim então potássio vai de 1s2 até 4s2 essa distribuição eletrônica respeita aquela régua que nós vimos anteriormente nós temos aqui oi é 11 é verdade é verdade é 11 menino obrigado meu filho é que o titio aqui às vezes esquece do rumo então simbora então vamos embora é onde é que eu estava hein sim eu estava no no rubídeo né então observe uma coisa interessante até o potássio são elementos né que são relativamente pesados né e agora nós temos aqui o rubídeo e o césio que começa a ter uma propriedade interessante inclusive até mesmo potássio que é radioatividade quer dizer você tem isótopos de potássio rubídeo e césio que emitem radiação então o rubídeo a gente representa pelo símbolo RB ele está no quinto período 5S1 aí nós temos o césio também que ele é pode ser radioativo termina em 6S1 e aí o frâncio que ele é de fato elemento naturalmente radioativo e se eu não me engano ele é sintético então você precisa fazer ele num acelerador de partículas né uma frasezinha para lembrar dos elementos né li na cara revista de coisas francesas né então lítio sódio potássio rubídeo césio e frâncio aí nós temos os elementos alcalino terrosos né que são elementos que são encontrados naturalmente em minérios é importante dizer que também esses elementos aqui são encontrados em minérios né então não se fica a dizer que eles não sejam mineráveis também tá então os nomes das famílias são meramente históricos tá então os alcalinos terrosos também formam é também formam álcooles mas álcooles com uma força menor do que os metais alcalinos vamos ver isso ao longo do simétrico que nós tratarmos de equilíbrio ácido-base então quais são os componentes da família dos alcalinos terrosos né família 2 termina em a distribuição em S2 nós temos berílio que apesar de ser o anermílio termina em 2S2 ele não é exatamente um metal ele é um senimetal em seguida nós temos magnésio cálcio faltou aqui o estrôncio eu não consegui encontrar se não me engano aí está aqui o estrôncio né uma né aqui que eu não ajeito o nome então não é RB que é rubídeo né então o estrôncio é SR agora sim então nós temos é né tá certo é porque o mané aqui estava meio cegueta quando eu fiz eu vi a sala estava sem óculos né mas enfim mas enfim depois a gente vai ver que tem uma vocês estão vendo esse site aqui ó ptable.com é um site que tem uma tabela periódica então provavelmente vocês devem estar vendo essa tabela aí né então vocês já mataram a questão né então tudo bem então peço desculpas pelos deslizes tá então fique à vontade para me corrigir depois aí para eu na próxima vez na próxima aula de fundamental 1 eu não dar essas ratas novamente né então simbora então como nós estávamos dizendo o o berílio perdão os alcalino terroso são chamados de família 2 distribuição em S2 então berílio magnésio cálcio aí nós temos o estrôncio bora macho a via pronto caneta então nós temos estrôncio bário e o rádio rádio também que ele é radioativo né então todos esses compostos aqui são chamados de metais alcalinos terrosos como é que eu lembrava isso na minha época de estudante de 1900 e 500 bela margarida casou com o senhor bar brilho magnésio cálcio estôncio bar e rádio e rádio melhor dizendo e aí nós estamos começando a sair dos elementos que são propriamente metálicos e vamos aqui para uma transição para elementos que são semi-metálicos ou seja tem propriedades de metais e propriedades de não metais então nós temos a partir da família 13 a família do boro uma distribuição eletrônica do tipo NS2 NP1 e quais são os elementos boro alumínio galho índio e tal então como é que eu lembrava dessa frase bem ali garotas indo telefonar e não T L berilho alumínio galho índio e telúrio como vocês podem perceber esses elementos que terminam com 3 elétrons na camada de valência então aqui o galho já está no quarto período aqui nós temos a distribuição 4S2 4P1 mesma coisa o índio e a mesma coisa o tálio aqui está a valência dos rapazes então essa é a família do boro e aqui nós temos a família do carbono que é a família 14 cuja distribuição eletrônica termina em S2 NP2 então quais são os elementos que representam estes compostos carbono silício germânio estanho e chumbo então como é que eu lembrava isso das minhas eras de estudante comi siri gelado sem problema então é assim que a gente memorizava a família do do carbono família 14 família 15 nós temos família do nitrogênio porque é o nitrogênio que encabeça a família então nós temos o que? nitrogênio fósforo acênio ou acênico nos livros antigos antimônio e bismuto então como nós conseguimos saber o nome dos elementos da minha época nunca pensei assim saber biologia ou seja nitrogênio fósforo acênico antimônio e bismuto e aí começam a vir os elementos não metálicos propriamente ditos então nós temos a família do oxigênio porque é justamente esse jovem aqui encabeça a família família 16 distribuição eletrônica em S2 NP4 então nós temos oxigênio enxofre selênio telúrio polônio polônio é um elemento importante dentro da química porque foi nada menos que a madame curie que recebeu o prêmio nobel em física pela descoberta da radioatividade dos elementos polônio e rádio e polônio porque ela fez uma homenagem para a sua cidade natal que ela nasceu em Cracóvia na polônio então polônio refere-se ao país polônio de qual era nascido então como é que nós falávamos na época de estudante os sete poloneses oxigênio enxofre selênio telúrio e polônio e aí nós temos a família 17 que tem a ver com a distribuição eletrônica ns2 np5 e os elementos são flúor cloro bromo iodo e astrato né o flúor ele é muito utilizado na saúde bucal justamente porque evita cáries né primeiro porque ele consegue formar uma coisa chamada de flúor apatita porque nos nossos dentes nós temos a hidroxiapatita como dizia um professor meio de inorgânica né então nós temos a hidroxiapatita e a flúor apatita né então o que que significa dizer esses dois nomes né no nosso dente a estrutura óssea em parte é feita de hidroxiapatita e por conta das cáries nós temos uma corrosão dentária né nós temos aí a perda da estrutura óssea causada em parte pelas cáries e o que faz o flúor o flúor ele substitui esse caboclo aqui ó o hidroxi nada mais é do que o grupo OH oxigênio e hidrogênio pelo flúor e isso causa uma resistência maior a cárie então é por isso que nós temos que sempre escovar os dentes e ao dentista e tudo mais né o cloro ave maria três vezes a gente usa direto isso aqui na nossa vida nas quibores da vida nas águas sanitárias e também na distribuição de na distribuição de água no mundo inteiro porque o cloro também tem uma capacidade de ser bactericida o bromo tem algumas aplicações também alimentícias né por conta da cor castanhada e também nos Estados Unidos é utilizado também na no tratamento de água porque pra eles o bromo é mais barato que o cloro né o iodo está sempre faz parte da nossa dieta porque nós temos alguns hormônios 3,3 e T4 que ficam na nossa garganta né aqui nas nossas amígdalas e T3 e T4 são hormônios à base de iodo né então é por isso que existe uma lei que já está a vigor há muitos anos na qual as empresas de beneficiamento de sal marinho são obrigadas a adicionar um certo percentual de iodo no sal então vocês vão ver lá que tem uma quantidade de iodo acho que é 5% em massa né e é justamente por isso que a gente sempre tem que consumir sal iodado então sal marinho iodado vem justamente da adição de iodo posteriormente ao seu beneficiamento e o ástrito é um elemento se eu não me engano é um elemento sintético né ou seja ele é gerado a partir de acelerador de partículas que também é um elemento radioativo então como é que a gente fazia antigamente para determinar quais eram os elementos na família 17 fabricantes concluem Brahma igual a Antártica não é da época de vocês mas essa frase aqui foi na época em que houve a fusão da Brahma com a Antártica para formar a Ambev que depois se tornou Inbev International Beverages né que a nossa também tem essa opção Flamengo Clube Brasileiro Invencível no Antártica tem essa opção também eu não lembrava dessa obrigado jovens por me alembrar desse detalhe né então os flamenguistas piram nessa frase então Fluor, Cloro, Bromo e Odi, Ástrito tá e aí nós temos a a presença da nobreza da noblesse da química que são os elementos da família 18 né que são os gases nobres né gases nobres peronomútil né porque você já sabe hoje em dia que a partir do argônio você já tem elementos compostos de argônio criptônio e xenônio né então quais são os elementos que estão na família 18 hélio neônio argônio criptônio xenônio e radônio né então esses caboclo aqui são elementos das gases nobres existe aqui uma exceção porque nós temos que os elementos sempre tem uma distribuição característica né nós estamos vendo aqui mas nós temos a exceção que é o gás hélio né que ele termina em um S2 e faltou aqui falar um elemento que é justamente o elemento hidrogênio que é o elemento mais promíscuo da tabela periódica porque ele pode pertencer a muitas é pode pertencer a muitas muitas famílias né a sua distribuição eletrônica é um S1 ele poderia pertencer aos metais lacarinos mas ele não é um metal exatamente né e também ele poderia apresentar característica da família 17 ou seja de halogênios né aliás uma coisa que eu esqueci de falar halogênios né que cadê 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 esqueci de falar uma coisinha aqui halogênios né como eu disse pra vocês é esses nomes são todos históricos né então o que isso não quer dizer halogênio que forma sal né que formam sais né então halo então halo tem a ver com sal faltou um L aqui enfim bom eu travei pra vocês ou foi impressão minha agora travei tudo aí voltou voltou um L aqui forma um sais já tinha escrito muito bem então esses são os elementos que nós temos na tabela periódica deixa eu arrumar esse negócio aqui o nosso coféio e não sai e formam sal então vamos adiante e aí o que é que nós percebemos nós percebemos que temos distribuições eletrônicas características para cada família e aí a gente consegue juntar juntar tudo aí e nós temos os seguintes blocos blocos S P D e F o bloco S são os elementos das famílias 1 e 2 bloco P das famílias 13 a 18 o bloco D das famílias 3 a 12 e o bloco F das famílias na verdade não tem família exatamente para o bloco F que é também a continuação do bloco D mas nós vamos ver nas próximas aulas que nós vamos ver na próxima aula que também tem a ver com a distribuição eletrônica desses elementos que acabam em D e F muito bem até aqui dúvidas perguntas questionamentos fora babojada futebolística alguma coisa gente alguma dúvida com certeza com certeza com certeza deixa eu voltar para te mostrar uma coisa então o que acontece a partir do elemento 102 que é esse aqui não antes até uma coisa que eu preciso falar nós temos esse elemento aqui que é o urânio o urânio é um elemento naturalmente radioativo então quando nós temos os elementos chamados de cis-urânicos ou seja quando quando o número atômico for menor que 92 são cis-urânicos quer dizer são elementos que são encontrados naturalmente certo quando nós temos z acima de melhor dizer menor ou igual quando maior que 92 são trans-urânicos são trans-urânicos quer dizer são sintéticos então essa linha de cá a partir do laurencio que é o elemento 103 todos os elementos são sintéticos então então o que acontece é que dos elementos 103 a 118 todos aqui são elementos sintéticos então todos eles aqui tem uma família definida do 103 ao 112 nós temos os elementos de transição do bloco D e aqui do 103 a 18 do bloco P então sim esses elementos também fazem parte da fazem parte da tabela periódica nas suas respectivas famílias certo? E aí galera mais alguma coisa aí que vocês gostariam de perguntar uma pergunta que seja realmente relevante então jovens era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje então na próxima aula nós vamos falar sobre mais detalhes da tabela periódica inclusive mostrando esse site para vocês que é o ptable.com nós vamos ver como fazemos a leitura de uma tabela periódica vamos ver também as propriedades dos elementos propriedades no sentido de sobre ponto de fusão ponto de ebulição vamos falar também sobre as propriedades químicas dos elementos vamos falar sobre o cálculo das vamos falar também do cálculo das quantidades como nós vimos que nós temos que o elemento é um conjunto de isótotos nós vamos saber qual vai ser a composição isotópica de cada elemento e também nós vamos ver propriedades periódicas e aperiódicas então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje e vou aqui interromper a gravação a gravação a gravação a gravação a gravação a gravação a gravação